Gráfico de velocidade versus tempo. Sempre, em grande parte, ou você vai ter um gráfico assim, ou você vai ter gráficos que vão formar triângulos. Velocidade por tempo, velocidade por tempo. A gente viu que a área do gráfico, em um determinado tempo, essa área de velocidade por tempo, representa para mim o quê? Representa para mim o ΔS. Então, nessa daqui, você tem que lembrar que o ΔS nada mais é que o quê? Base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Onde está a base menor? Base menor. Onde está a base maior? Base maior. A diferença entre as bases, o adistanciamento, é a altura. Aqui, a área da base, vezes a altura. Então, base, altura. Nesse caso, a gente está formando um triângulo. Então, o ΔS, nesse caso, vai ser base vezes altura, dividido por 2.